Olá, essa semana chegaram aqui no Almoxarifado Central os seguintes medicamentos. Amoxicilina 50mg por ml, pó para suspensão oral. Amoxicilina 500mg. Azitromicina 500mg. Carvedilol 6,25mg. Cefalexina 500mg. Cetoconazol 20mg por grama creme. Clonazepam 2mg comprimido. Lidocaína pomada 50mg por grama. Doxazocina 2mg. Enoxaparina 40mg solução injetável. Seringa 0,4ml. Fluconazol 150mg cápsula. Garra do diabo. Hidróxido de alumínio suspensão oral. Levodopa 100mg mais. Bencerazida 25mg comprimido. Levotiroxina 25mg. Mebendazol 20mg por ml suspensão oral. Permetrina 50mg por ml creme. Propranolol 40mg comprimido. Risperidona 2mg comprimido. E Tobramicina solução oftalmica 3mg por ml. 0,3%. 0,3%. Nessa semana chegaram também à central outros medicamentos, mas atrasados por conta dos fornecedores. Confira. Albenazol 400mg comprimido. Albenazol 400mg comprimido. 10%. Com a chegada de todos esses medicamentos, o abastecimento das farmácias municipais vai ser normalizado nos próximos dias. E para facilitar a sua vida, utilize o aplicativo de busca Aqui Tem Remédio. É gratuito e está disponível para celulares e tablets. No aplicativo, o usuário digita o nome do medicamento prescrito e ele lista as unidades de saúde mais perto onde o remédio está disponível. O programa ainda orienta as direções para o usuário chegar até a unidade de saúde desejada. Você também pode fazer a busca dos medicamentos pelo site do Aqui Tem Remédio. Outros medicamentos já deveriam ter chegado ao Monxerifado Central e estarem disponíveis nas farmácias municipais, mas estão atrasados por conta dos fornecedores. São eles... Formoterol 6mg mais pudersonida 200mg cápsula para inalação e... Cefalexina ou cefalexina monohidratada 50mg por ml suspensão oral frasco. A Secretaria Municipal da Saúde está tomando as devidas providências para resolver esse problema. É a Prefeitura levando informação e saúde para você. A Secretaria Municipal da Saúde está tomando as devidas providências para o Brasil. A Secretaria Municipal da Saúde está tomando as devidas providências para o Brasil. A Secretaria Municipal da Saúde está tomando as devidas providências para o Brasil. A Secretaria Municipal da Saúde está tomando as devidas providências para o Brasil.